A polícia do estado de São Paulo prendeu na semana passada o maníaco da mala. O acusado teria cometido um crime de homicídio na cidade de Campo Azul, município pertencente à delegacia de polícia civil da região de Januária. Esse cidadão estava residindo no povoado de São José, município de Campo Azul, e já fugindo da ação da polícia lá de São Paulo, porque ele já tinha cometido outros crimes lá. Em Campo Azul, dia 25 de dezembro, o último, ele desentendeu com o cidadão, e em seguida alvejou esse indivíduo com três tiros, causando a sua morte. Em seguida, ele fugiu para o estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo, ele montou um barzinho, e tempos depois, ele praticou o crime de estupro, em seguida matou a mulher, esquartejou-a e colocou dentro de uma mala. Em razão das investigações, a Polícia de São Paulo entrou em contato conosco, quando procedemos todas as informações necessárias, e estamos dando andamento ao inquérito policial, e vamos representar também, pelo pedido da prisão preventiva, em razão do crime ter sido praticado por motivo torpe, dificultou a defesa da vítima e trouxe um clamor público naquela região de Campo Azul. A população deve estar atenta exatamente a essas pessoas que chegam de fora, que arrumam um serviço aqui, que mantêm um comércio, e procurar a polícia, relatando, informando, realmente, de todas as circunstâncias, como aquela pessoa está morando, como aquela pessoa está vivendo. A polícia viu, e ela, através do serviço de formação, está vigilante desse sentido, sempre fiscalizando, sempre investigando, mas o ponto principal disso tudo é a participação mais efetiva da sociedade. Só a sociedade pode ajudar a polícia a realmente localizar essas pessoas, muitas delas até com prisão de rede decretada.